Música Guilherme, Guilherme soltou a bola na frente, vai botando pressão no jogo, busca a marcação do primeiro gol Olha a falha do Ciso Dudu, triblou, preparou, bateu Voltou o Douglas, olha a recorda para o goleiro Henrique, Henrique adiantou, soltou a bola no meio Ciso, a bola foi batida, que pirusaço do David Música Música